E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje galera, eu vou estar falando para vocês sobre o celular iPhone 13, o smartphone Porque muita gente está com dúvida aí galera, se ele tem NFC ou não galera Então, a resposta galera, é Sim, o iPhone 13 tem NFC sim, beleza? Se você está com dúvida aí sobre isso, está pensando em comprar ele Se compra ou não, e está com dúvida se ele tem NFC Ele tem sim, beleza galera? Então é isso, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, se inscreva no canal galera E deixa nos comentários dúvidas que vocês tiverem aí Ou ideias de vídeo também que eu vou estar lendo nos comentários Beleza? Então é isso, esse foi o vídeo falando sobre o iPhone 13 Se tem NFC ou não, espero que tenham gostado Tamo junto, valeu galera, deixa o like aí, se inscreva no canal e tchau Fui Tchau 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 Tchau